Ainda conflitos. Hoje é o dia dos conflitos dos ministros, né? E o Rui Costa vai aparecer de novo aqui. Rui Costa em sua dobradinha com o ministro do Meio Ambiente. Ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. A matéria é Vale Gás. Ah, Vale Gás. Vale Gás opõe ministros. Lula mediará o conflito, por óbvio. Então temos Minas e Energia versus Fazenda aqui. Minas e Energia com Rui Costa, Casa Civil, versus Fazenda. Vamos lembrar que estamos tratando aqui da transformação do Vale Gás. Hoje é o auxílio gás, ainda nos modelos bolsonaristas. Vale Gás hoje paga a cada dois meses a beneficiários do Bolsa Família. Então a cada dois meses o beneficiário do Bolsa Família recebe um valor que se considera Vale Gás para essa finalidade. Lula assinou, atenção a isso, Lula assinou e remeteu ao parlamento um projeto diferente. Em vez de receberem dinheiro, o cidadão beneficiado pelo Vale Gás retirará o botijão em rede conveniada. O projeto cresce de valor, chega a 20 milhões de brasileiros a um custo, em 2026, ano eleitoral, de 14 bilhões de reais. Hoje está em algo com 3 e poucos bilhões e vai crescendo, crescendo, crescendo até 2026. 14 bilhões em 2026, não à toa, ano eleitoral. Já falei aqui, tem tudo a ver com o auxílio gás, que Lula criará para si em 2026, de modo a gerar um bem-estar e fazer com que nós financiemos a reeleição dele, o projeto de reeleição, criará uma espécie de PEC e kamikaze, como fez Bolsonaro. Bolsonaro é muito incompetente, não conseguiu se reeleger, mesmo com a jorração de bilhões, autorizado pelo parlamento, mesmo com a jorração de bilhões, Lula vai criando as condições para reproduzir esse esquema em 2026. Mas a principal mudança, aliás, a mudança que mais nos interessa aqui, sendo totalmente a favor do Vale Gás. A favor do Vale Gás. Eu acho que o Vale Gás tem que estar na contabilidade oficial, ele tem que estar no orçamento. Tudo no orçamento. O que pode não estar no orçamento? O que pode não estar considerado no orçamento? Medidas excepcionais. Só que no Brasil tudo vira medida excepcional. A banalização da medida excepcional. O que é medida excepcional? Por isso você tem margens. Por isso você tem espaço, inclusive, na meta fiscal, para absorver impactos, shops. A tragédia do Rio Grande do Sul. A questão ambiental agora, os incêndios. Como tudo vira exceção no Brasil? Como você vai pendurando tudo para fora dos limites fiscais? Mas, quando você precisa para valer, não tem mais espaço. É desespero para fabricar dinheiro. Qual é a jogada aqui? Esse é o problema. Nessa mudança do Vale Gás. Aquela PPSA, que é uma empresa que trata das divisas, digamos assim, do pré-sal, que essa empresa repasse os valores desse programa Vale Gás diretamente para a caixa. Então, é uma jogada entre fundos. É um drible, a regra fiscal, um drible financeiro, a regra fiscal, por meio do uso de fundos, esse programa, essa empresa. Repassando os valores do programa diretamente para a caixa. Ou seja, fora do orçamento da União, à margem dos limites do arcabouço. É assim que o governo Lula pretende dizer que cumpre meta, que fecha as contas. É assim que se pretende chegar dizendo, olha aqui, batemos a meta, meta fiscal zero. Não vão conseguir, certo? Mesmo operando no piso da banda de tolerância, ou seja, quase 30 bilhões de prejuízo, mas é um valor que 28 minutos, quebrados altos, que serão formalmente considerados como cumprimento da meta zero. Esse é o número que o governo mira. E é sob essa lógica, dessa mira, que não sobe espaço nenhum para choques, como os das necessidades das urgências verdadeiras que o país tem, das emergências, dos alarmes, como os de natureza climática. Então, esse auxílio gás, esse vale gás crescente, na proposta que, eu repito, Lula assinou e remeteu ao parlamento, proposta também assinada pelo senhor Fernando Haddad. Lembre-se de passagem, ministro da Fazenda, o governo se valia dessa jogada de contabilidade criativa para que esses dinheiros, transitando entre fundos e chegando à caixa, ficasse fora do orçamento. Fique fora do orçamento, porque assim está a proposta. Aí a coisa veio a público, botou-se a boca no trombone, sobretudo a imprensa, quem faz conta no Brasil estrelou, e aí o Fernando Haddad falou, para, 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 não é bem assim, temos que mudar, vamos rever essa fonte de financiamento e tal. Aí o Fazenda diz, não, já conversei com o Lula, Haddad diz, já conversei com o presidente Lula, ele avalizou os ajustes para que não fique fora do orçamento, para que conte no limite de gastos. Então, o que nós temos aqui? Temos o governo mandando um projeto, assinado pelo presidente, assinado por Alexandre Silveira, que é o formulador, Ministério das Minas e Energia, assinado por Fernando Haddad. Fernando Haddad não se incomodou com isso, assinou, nessa forma jogadinha, dribladinha, pedaladinha, para que esses, a chegar a 14 bilhões, não ficassem submetidos aos limites, aos limites fiscais, fora a lei de responsabilidade fiscal, o arcabouço fiscal que ele criou, meu Deus, é a regra que ele criou, ele não está desmoralizando, a regra que ele criou, coitado, desmoralizado, morto não se desmoraliza, não se desmoraliza tanto, não tem mais moral, morreu. Menino arcabouço, finado, falecido, nato e morto, mas continua tendo a sua honra desonrada. Por que digo isso? Porque também na entrevista ao Globo, o Rui Costa dá uma cutucada bonita em Fernando Haddad, porque fica bastante claro que Haddad combina, nesse caso aqui pelo menos, combina uma coisa com os caras, conversa, negocia, o projeto avança, ele assina, o presidente avalia, eles assinam, todos mandam, aí vem a chiadeira, a jogada é percebida, a jogada financeira para a não contabilização dessa tunga, certo? Aí Haddad vem, não, não é bem assim, temos que rever. Os caras ficam, combinou comigo, irmão. Combinou comigo. Agora vai mudar? Vejam o Rui Costa. Rui Costa ao Globo. Sobre divergências com Haddad. E ele vai citar o caso do gás, para mostrar pelo menos como foi o modo dos operandes que o ministro está fazendo nesse caso aqui. No auxílio gás, a fazenda participou e concordou desse projeto de aumento dos valores, da mudança da forma de dinheiro a cada dois meses para cotijão retirado em rede conveniada, e essa forma de repasse de valores diretamente para a caixa, não contando no orçamento a margem da regra fiscal. Então, Rui Costa, no caso de Fernando Haddad. No auxílio gás, a fazenda participou e concordou. Duas semanas discutindo. Minha posição e a da fazenda, até a aprovação, eram idênticas. Tive dez dias de reuniões sem o presidente e duas reuniões com ele, com o presidente. A fazenda participou de todas as conversas. Até aquele momento, não havia discordância. A posição, inclusive, era coincidente. E aí, Haddad? O cara está dizendo aqui que tem duas palavras. Tu não, me perdoa. Que Vossa Excelência tem duas palavras mesmo. Fechou com os caras lá, esse projeto bizarro, essa jogadinha de drible fiscal, essa burla. E aí, quando a coisa veio a público, mudou? Fica feio.